Gente, quarta-feira, meio de semana, aquela coisa que a gente não sabe bem o que é, né? É uma ilha cercada por água por todos os lados, então quarta-feira é um dia a mais cercado por dias por todos os lados. Nosso convidado de hoje para o fim de expediente é Leandro Lara, diretor de portfólio da Ridge Exhibition. Ou seja, é aquele pessoal que cuida daquelas feiras gigantescas, né? Salão do Automóvel, Fenatran, enfim, mas não é disso que a gente, pessoas entraram. Eu tô sabendo que pessoas entraram, Luiz. Ô, Paulinha, já tô aqui na área. Então, me cortou o raciocínio. O Luiz é meu braço direito, esquerdo e meu pé esquerdo também, como vocês já perceberam o que acontece. Sempre tropeço porque ele tira meu foco aqui no WhatsApp. Então, pelo jeito, tá entrando a galera, a Mônica entrou também, a galera aqui, Caio, os apaixonados por feira, não é verdade? A gente reclama, reclama, é difícil, é cansativo. Ah, não tem horário. Ah, mas quando não tem feira, a gente fica meio passado. A minha grande sensação é que, quando eu ficar mais velhinha, eu vou ficar, tipo, assim, sabe aquelas senhorinhas que ficam vagando pelos pavilhões, né, de sacolinha? Essa é a minha visão de futuro aqui, pessoal. Ó, o Leandro entrou. Leandro, não sei se eu vou te aceitar, não. Eu acho que eu vou esperar aquela turma legal que já tá te aguardando. Eu só vou começar depois que entrar, é, Augustinho, Turbiã, legal. É, eu só... Ah! Ai, meu Deus! Eu tava aqui na hora, tava ouvindo, tá vendo? Ah, tava só captando, né? Bando de louco, né? Não é todo mundo corintiano aqui, mas vamos combinar que é um bando de louco, não é? Ah, tem que ser, né? Tem que ser, tem que gostar demais dessa loucura mesmo. É muita paixão. Bom, vai, pra começar, vamos... Nada de churumelas aqui, né? Não, não tem que gostar. Já que somos todos apaixonados por feiras. Ah, o P.O. Aqui, olha o grande mestre entrou, hein? Ô, meu mestre, P.O. Minhas reverências. Né? E vem cá, você tá arrumadinho assim, né? Camisa social, tudo levanta. Vamos ver como é que tá o que é. Eu... Eu... Sacanagem, né? Eu ia te agradecer por isso. Obrigado pela chance de colocar uma camisa. Uma camisa. É, faz tempo mesmo, viu? O sapato, eu não sei como é que vai ser no futuro, sabe? Porque eu diria meio índio, assim. Não sei nem se eu vou conseguir calçar mais. Não, o dress code deveria ser moletom a partir de agora. Porque dá uma esticadinha, né? Eu acho. Ó, o P.O. gostou da camisa. Camisa nova, tá vendo? Camisa, P.O., tá vendo, ó. Mas vamos lá. Como é que é? Já que, assim, a gente tá falando, né? Todo esse tempo aí de pandemia, nas lives. Como é que é ser um profissional de feira? Falando sério agora. Eu não venho falar de bando de louco, que isso a gente já sabe. Né? Mas pode. Ele te convidou que não pode mentir também, né? Não, não pode. Não pode porque tem amigo aí online e você vai tomar paulada. Eles me ameaçaram, Rô. Eu tô com medo deles aqui. E, ou seja, recebi várias dicas aqui, umas perguntinhas auspiciosas aqui que eu vou pôr no meio. Vamos lá. E não é de salão da automópsia, é outra coisa, bem pior. Não. Ah, vamos falar de tudo, né? Vamos. Então, Rô, eu tava falando esses dias com um amigo nosso, né? Com o Daniel Galante. O profissional de feira, a gente é que nem carro esportivo. A gente não foi feito pra andar devagar, não é? A gente tá muito acostumado a acelerar. Então, nesse momento, é mesmo muito difícil. Você pensa que a gente tá acostumado a entregar tantos eventos por ano, né? E a gente não entregar nenhum até agora. Como é o meu caso, falando de mim, eu tive cinco eventos ano passado. Esse ano eu não tive nenhum. Então, é muito difícil. Você tem que realmente pensar em como a gente pode se reinventar. Nem no sentido de digitalização, que a gente pode falar disso, mas é realmente a proposta de valor de tudo que a gente faz, né? Acho que vai mudar muita coisa aí. Então, a gente... É um momento de reflexão mesmo, né? De por onde a gente andou e se esse caminho vai servir para os próximos tempos. Eu acho que muita coisa vai mudar aí, né? Mas vai... Já que a gente tá falando... Eu adorei essa sua comparação com o carro esportivo. Pior que é, né? Só que consome um combustível danado também. É o ônus e o bônus. Exato. Agora, vai... Só pra gente aliviar um pouquinho, antes de entrar em outros assuntos. Me conta aí, qual foi o maior... Já que somos apaixonados e somos profissionais de eventos... Qual foi o seu maior perrengue num evento? Numa feira? Então, a nossa adrenalina, eu acho que tá nisso, né? Tá no dar errado e você fazer dar certo. Exato. Eu fui pego por isso. Acho que todo mundo. Mas o maior perrengue, assim, pra mim, foi a mudança do Salão Automóvel pro São Paulo Expo. Porque era o primeiro evento, era o primeiro mega-evento que o São Paulo Expo recebia. Tudo foi desafiador. Mudar a planta, transportar do Anhembi pra lá. Mas a gente teve uma instabilidade elétrica ali, né? Há algum tempo. E o ar não funcionava. E a luz não ligava. E você... Aquela situação, né? Você vai até a usina, mas eu não sou técnico, né? Aí pega o Daniel no braço, pega o Jurantir no braço, pega os expositores no braço. E reza muito pra que dê certo, porque tem gente competente cuidando disso. Mas eu acho que foi onde eu perdi ali uns dois meses de vida ali, porque o coração bateu... Bateu diferente de um jeito complicado. Mas no final dá certo, né? É isso. Mas sinal que, ó, o check-up tava ok, deu aquela bombada, sobreviveu, tá aqui. E hoje trocando ideia. Não, tô vivo, tô vivo. Tenho muitos amigos dessa data, meus clientes que estavam lá desesperados, com o presidente da matriz chegando de helicóptero. Você sabe aquela operação do salão que ela é complexa, né? E a gente testou tudo e tava tudo... Não é pra dar errado. Mas sempre, né? Mas é o... Enfim, é o que a gente já sabe que pode acontecer. E a gente, de alguma forma, tá pronto aí, com o coração no dia pra resolver. Mas na minha vida, essa foi a mais difícil, Rô. Foi teste pra cardíaco mesmo. Tá. É, isso daí me lembra muito até o post que eu fiz hoje, com aquela imagem, né? Do prato de sopa e um gado. Cara, quem trabalha com evento tem que estar preparado pra tudo, né? Tem que se virar. Mas eu tava falando isso, Rô. Eu comento muito com as equipes, né? Que quando a gente contrata gente, a gente gosta de coisas que talvez os outros não gostem, né? Você vai falar... É verdade. A gente gosta... A gente tem que saber improvisar. A gente tem que saber planejar, é claro. Mas o nosso planejamento vai mudar de acordo com o mercado, com o cliente. Tem muitas variáveis. E é o que mais a gente gosta de fazer. Quem gosta de uma linearidade, não funciona tão bem no nosso setor, não é? É verdade. E acaba ficando meio estranho que nem a gente, né? Com o tempo. Você vai te perdendo um pininho, né? Fica meio estranho. Fica meio estranho. É, porque o pessoal já andou me contando aqui. Pífalo já contou umas coisas. Aqui, ó. Ó quem entrou aqui agora, né? O Ursinho, né? Não, o Ursinho entrou. O Lucas entrou. Ah, o Lucas. Já me contou umas outras coisas aí, que essas reuniões estão diferentes, né? Mas nem tudo é perrengue nessa vida. Em feira também não. Mas já que tem perrengue, tem que ter coisa boa também. Qual que é a maior coisa que você falou do cacete? Ah, putz, o ano passado, pra mim, foi um ano muito especial, assim. Porque eu acho que a gente também aprende muito a cada evento. Que a gente entrega. E aprende muito com o erro também, né? Claro. É consertar o erro. Ó o Luna, que você fala, não é pra carteseiro, não é. Não, não. Definitivamente. Mas eu coloco na conta também a entrega desse salão automóvel. Acho que chegar no final, eu acho que esse é o grande barato. Quando você supera a diversidade, aquilo tem um gostinho especial. Vou até mudar a minha resposta aí. Posso mudar a resposta? Por favor. A gente não edita, mas complementa. É que o salão é especial mesmo, mas tem um gosto muito especial pra mim, é a Fenatran. Porque a Fenatran, a gente passou um contexto com ela em 2015, onde a gente quase não fez a Fenatran, por uma condição de mercado. O mercado tinha caído em 70% o mercado de caminhões. A gente sofreu muito pra fazer. Você lembra bem? Acho que a maioria dos amigos que estão aqui vão lembrar. E a gente superou aquilo. A gente entregou aquela edição. E eu lembro nos corredores ali, a nossa responsabilidade dentro de tudo que você tem falado do nosso setor, de ser uma mola propulsora. Eu lembro de um expositor grande que falou pra mim assim, no corredor, durante a montagem. Ele falou, Leandro, eu tô morrendo de medo desse evento. Porque era um evento que tinha 40 mil metros e virou um evento de 20 mil metros. Perdeu... A gente tinha 11 montadoras de caminhão. Nós tivemos só duas montadoras de caminhão. E ele falou, eu tô morrendo de medo desse evento. Mas eu estaria muito pior se eu estivesse dentro da minha empresa. Porque o que eu conto pros meus funcionários? Eu não fiz nada pra tentar vender. Eu não fiz nada pra tentar reverter. Então, eu tenho muito orgulho dessa Fenatran, que foi uma Fenatran difícil. E olhar a Fenatran em 2019 do jeito que foi, gerando quase um bi em negócios e... Exato. Foi especial. Acho que é uma conquista que tem o senso também do profissional de eventos, que é a ideia do tempo, né? O tempo pra gente, ele manda muito na nossa emoção e na forma de trabalhar. Não é como um site, não quero ser mal interpretado, mas... Ou uma revista que você tem uma próxima edição semana que vem, ou um mês. Exato. A gente trabalha dois anos, três anos e, às vezes, a diferença pra você realizar um evento demora muito. Eu nunca sei, eu sempre penso assim, eu não sei se eu vou estar aqui na próxima edição. Porque eu não sei. Alguém da minha equipe pode assumir esse evento. Eu posso trabalhar com outro projeto. É de coisas. É, eu nunca sei se eu vou estar com um projeto, né? Não é se eu vou estar na empresa, mas se eu vou estar com um projeto. Então, eu sempre trapo ele como se fosse o último. E eu falo, pô, isso aqui tem que ser muito bem feito. Ó o Marquinhos, o Marquinhos tem história pra contar, né? Tem, tem, tem. Eu, o Tárcio, ele, tem muita história também. Não, a galera aqui tá... É, ó, eu não quero participar dessa intriga, mas estão pedindo pra você ficar de pé. Eu não quero ser indelicado. Não, pô, eu tô muito bem, garanto a vocês que vão estar em cima. Mostra o pé também. Quero ver se tá de sapato. Aí eu já não posso garantir. Mas, pô, aí voltamos. Então, vamos voltar lá nas feiras, né? Você falou aí, realmente, você fez a comparação. Eu também não quero menosprezar, mas no nosso bate-papo e off, eu falei, pô, é meio que uma escola de samba, né? Que, pô, tem, prepara, ensaia o ano todo pra aquele momento. E, cara, não dá pra falar, assim, como uma revista, um programa... Ah, vamos refazer. Refaz essa cena, né? Ah, olha, hoje, pessoal, não vai dar. Vamos mais um dia. Não tem refação, né? Não tem. Isso que é a grande adrenalina do negócio. Você achar que você foi mal e você vai se arrepender daquilo, bastante tem. Não dá pra errar mesmo, não. Ah, isso que é legal. E, olha, eu vou te falar. Eu acho, assim, porque eu acompanho os dois lados, né? Dos promotores e acompanho o lado dos expositores, ouço os visitantes comentando ali nas ruas, né? Das feiras. E eu vou te falar, olha, é uma satisfação, sabe? Você saber que, pô, aquele trabalho todo que envolve muitas pessoas, começa com uma equipe, né? Como a sua, mas pra colocar de pé uma feira, são muitos profissionais envolvidos, né? E, de repente, você vê que aquilo, aqueles três dias, cinco dias ou quinze dias, está gerando um volume de negócios para as empresas e que vai refletir na economia como negócio mesmo. Você fala, o Brasil é foda, não é? É isso aí, né? Demais. Eu acho que a gente faz brilhantemente o nosso trabalho e movimentar a economia. Eu tenho uma teoria aqui. Eu gosto de muitos publicitários, tá? Eu gosto do Nizam, eu gosto do Walter Long. Eu gosto da maneira como do Oliveto. Mas eu acho que a gente tem tão brilhante, no nosso setor, a gente tem gente tão brilhante quanto, né? Você teve um Caio de Alcântara Machado, você tem um Lemos Brito, você tem um Guazelli, você tem um Tarso Jordão, você tem um Sivieri, você tem um Abdala. É verdade, eu acho que são pessoas, é diferente de mim, também não quero me menosprezar, mas são pessoas que criaram esse business, né, aqui. Exato. Eu tive a honra de trabalhar com o Tarso Jordão, eu vi de perto, a ideia dele de negócio é um negócio espetacular. E não é à toa que ele construiu, que ele construiu, né? Depois disso, você tem o Evaristo, bem, eu não tive o prazer de conhecer o Evaristo, mas tem todo o meu respeito a ele também. Então, eu acho que depois dessas pessoas brilhantes, vieram os executivos, né? Mas completou ali o negócio. Então, a importância que eles tiveram e que a gente tenta continuar de uma maneira mais tecnológica, acho que mais profissional, mas que a gente não pode perder a paixão que eles tinham no começo, porque foi isso que começou. Você juntar comunidades do jeito que a gente faz, não tem como fazer se você não tiver paixão. A gente vende um negócio para entregar 24 meses depois. Se você não confiar em mim, que eu sou capaz de movimentar essa indústria, acabou. E eles eram capazes, e nós somos capazes, mas a gente não pode perder a linha disso. Não dá para você mecanizar demais. Mas indo no teu ponto, o que a gente faz pelos mercados é um negócio espetacular. E eu lembro na... Eu lembro na GIFT, o Marquinhos Buena, que está aí, vai lembrar também, eu tinha lá um expositor que fazia um artesanato de palito de dente, e no primeiro dia ele tinha vendido, sei lá, 50 mil reais, isso há muito tempo atrás. O quanto vale para uma empresa fazer isso? Então, meses, de repente, da produção dele, da sobrevivência, ainda mais num país como o nosso, que é diferente em tudo. É, é direto. Aí não vou nem falar de uma FENATRAN, onde se vendem 5 mil caminhões, 10 mil caminhões. Exato. Então, a gente é muito importante nisso. Acho que, às vezes, a gente esquece dessa importância nossa. E também, não sei se a gente valoriza tanto essas pessoas que eu disse agora, e outras que eu não disse aqui também. Claro. E acho que os publicitários foram melhores que nós. Bem melhores. Em falar dos ídolos deles, né? Exato. E outra coisa, sabe, assim, o que eu percebo, Leia, é que, pô, quando você falou na mecanização, né? Se você não tiver realmente um pouco dessa paixão, né? Um pouco dessa emoção para colocar nas peras, principalmente, cara, você não contagia, né? E aquilo acaba virando mecânico. 2019 foi um ano, eu acredito, que para todos os promotores, para todo o setor, foi muito bom, né? 2020 já chegou, deu uma de esquerda na gente, perdeu uma... Oi, oi! Mas, assim, ok. Você, no seu portfólio, não entregou nenhum evento esse ano. Nem por isso você está parado. Muito pelo contrário. Como é que estão as coisas, como é que, ok, a histeria coletiva já passou, né? A gente sabe que, também, a pandemia, um momento, em algum momento, esse ano ou no próximo, vai passar. O que você está vendo aí? Como é que vocês estão se planejando para isso? Então, eu acho que esse é um momento delicadíssimo. Não vou ficar muito... Não vou fazer discurso institucional hoje, porque não tem porquê. Mas, eu acho que é muito importante. Não é só abrir a economia que vai resolver o problema. Não é só abrir, não é só permitir abrir que vai resolver, certo? A gente tem uma parte da economia que já está num nível de deterioração muito grande. Então, a gente tem que entender isso. Se você fizer uma feira de restaurantes... Pelo amor de Deus, não vai alguém com uma feira de restaurantes dizer que eu estou dizendo que não é para fazer. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas, se você fizer uma feira de restaurantes agora, onde estão quase três meses fechados, muitos já quebraram. Possivelmente, não vão comprar equipamento. Exato. Talvez, algumas partes do setor automotivo também. E tantas outras que pararam. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que o cliente tem que estar no centro da discussão. Se você tiver condições de reunir uma comunidade que você ache que aquilo vai ser importante naquele momento, tem que fazer. Mas é delicado. Por exemplo, os eventos B2C. Muito difícil. Como é que você vai comandar um evento e colocar 60 mil pessoas dentro de um pavilhão agora? Exato. Não vai ser possível tão rápido. Um evento menor, como a gente viu o Luberts falar agora também, pode ser, né? Mais B2B no formato... E, assim, o que eu acredito é que também as feiras, elas voltem a ter a presença de pessoas de maior decisão. Tanto por parte do expositor, como o visitante. Porque, enfim, vai reduzir custos. Obviamente, todo mundo tem que reduzir custos. Então, já que é para ir alguém à feira, viajar ou se deslocar, que vá o decisor já. E o expositor, a mesma coisa. E, assim, como é que vocês estão imaginando... Vamos falar aí logo na tal retomada, vai que seja o primeiro semestre ali. Vocês já têm algum planejamento? Os formatos se mantêm? Fala-se muito da digitalização, né? Ah, tal. Eu vejo só como algo que dará suporte para a feira, porque o olho no olho nunca vai ser substituído, né? Existem centenas de anos, não vai ser agora. Mas vocês já estão... Existe um novo formato que vocês pensem? Ou como é que está desenrolando isso? Eu até vi a pergunta do Luiz aqui também, né? Eu acho o seguinte. O propósito, ele é o mesmo. Ele não vai ser alterado. Eu acho que o que vai acontecer é um teste de proposta de valor, né? Então, se o velho proposito do teu evento está correto... Ele não vai mudar, né? As pessoas vão querer se encontrar lá para fazer o que faziam antes, né? Alguns setores, por mais que você digitalize o negócio, você tem uma necessidade ainda de encontrar, de falar, de conhecer, de testar, né? Exato. A gente tem visto agora, eu já acompanhado de perto, alguns lançamentos de carros virtualmente, né? É muito legal. Eu achei legal, né? É realmente uma reprodução do que acontecia no físico, eles estão fazendo no digital. E é legal. Só que eu acho que mesmo para o jornalista ou para o consumidor, você ajustar o banco, você ajustar o espelho, você sentir o cheiro, né? Exato. São todos os sentidos. Então, eu acho que isso não muda. Eu acho que a relevância vai ser posta à prova, né? Os eventos que já têm um problema de velho proposition, então, eles vão ser mais questionados. Falaram, pô, será que eu preciso ir mesmo para aquele evento? Mas isso já era um problema mais antigo. Da mesma maneira que a digitalização, na minha humilde opinião, e até falo com o PO, que a gente sempre discutia, adorava discutir isso com ele, a digitalização não é nova, né? Ela é oportuna agora. O Facebook tem mais de um bi de usuários desde 2012. Então, não é algo novo. Agora tem uma conveniência boa, não no sentido ruim, de todas as empresas têm menos dinheiro. Isso é verdade, todas. Isso é fácil. Tem uma nivelada, né? Todo mundo. Ou tem pouco ou não tem nada. E aí tem, obviamente, uma conveniência, e também acho que uma efetividade nesse momento onde está todo mundo em casa, de partir para o virtual. Mas o que a gente pensa muito é isso, Rô. Todos os projetos que a gente tem para 21, obviamente que a gente pode utilizar um pouco mais o virtual, né? Já que as pessoas estão mais propensas a essa utilização agora, ou por falta de... Principalmente para o internacional, é difícil de você imaginar em qual momento a gente vai ter grande fluxo internacional aqui de novo. Espero que em breve. Mas a gente está utilizando todas as ferramentas, testando plataformas já mais avançadas, para a gente poder criar ações de engajamento virtual, né? Criar um evento nativo virtual também é algo que fica no radar, né? São coisas que a gente também tem discutido. Aí você está nascendo com o evento. Não vou fazer uma feia... É diferente. É diferente, né? São conceitos diferentes. Da mesma forma que só para fazer o streaming do conteúdo, também o streaming já existia. O fato é que hoje todo mundo tem mais tempo ou mais interesse em assistir naquele formato. Então, tudo isso está no radar. Eu acho que a gente vai ter que conjugar todas as ferramentas para que o presencial, talvez ele seja uma cereja do bolo. Aí você fala, pô, já que tem toda essa oferta do digital, o Face to Face, o olho no olho, vai continuar ainda mais relevante, porque ele vai unir um público que está indo especificamente para comprar, sem menos dispersão, talvez. Acredito nisso também. Olha, todos os comentários aqui da Mônica Araújo, enfim, o P.O., todo mundo, é exatamente nesse mesmo raciocínio com você. Até o do Piccolo? Não, o do Piccolo faz perguntas aqui auspiciosas, eu não vou ler nesse momento. Só para vocês resolverem isso numa mesa de bar depois. É o meu irmão, o Piccolo, um deles. Então, e aí... Olha o Gustavão ali, o Gustavão também. Também comentando aqui, o Elvi entrou também, né? O Caio ali, olha o Caio, o Elvi, pô. É, muito legal. Por que o Piccolo está mandando colocar o monete? Está ruim o cabelo, tá? Não tem corte, será? Eu, quando sair daqui, quando acabar a pandemia, vou estar pior que o Rapunzel. Não, o cabelo já está limpando o chão. Uma coisa que você me falou aí agora da internacionalização, né? Que talvez não venham os internacionais. Enfim, eu fiz uma live com a Malu Cedieri e, por incrível que pareça, para a feira dela, eles vão vir, já estão confirmados, né? Assim, obviamente, se realmente for acontecer, como é mais para frente, é outubro, enfim. Mas eles já estão confirmados, entendeu? Então, assim, eu não vejo também que isso vai ser um empecilho, mesmo porque eles já estão abrindo antes lá, né? Então, assim, Cedestina abriu, Alemanha vai começar, já autorizou também feiras, a própria Itália, que foi pior que a Itália, né? Foi um caos. E, assim, da mesma maneira que a gente já pegou tudo ali, vai, o laboratório foi lá, eu acho que a gente vai poder trazer muita coisa, obviamente, já pronta para aplicar aqui, né? Que eu acredito que seja também o caso da Reed. Então, a gente tem acompanhado, né? A gente tem bons benchmarks aí. E a China, por exemplo, está fazendo muitos projetos com, de eventos virtuais, né? É um pouco mais fácil você virtualizar, tomar algum cuidado com o evento virtual, porque é isso, né? Pode misturar muitos conceitos aí. Mas você virtualizar, disponibilizar o conteúdo online, quando você já tem um evento de conteúdo, um congresso, acho que faz bastante sentido nesse momento, né? Claro. Você conseguir fazer rodadas de negócios digitais, também é possível, né? Assim que o mercado retome minimamente, você também pode fazer isso. Então, eu acho que a Malu, e um abração para a Malu também, gosto muito dela, ela está certíssima, assim. Eu acho que dá para fazer desde que você consiga alinhar as expectativas com o seu stakeholder, né? Você vai falar, pô, o meu evento já não vai ser daquela forma como eu imaginei que fosse, mas ele pode ser extremamente relevante nesse formato e juntando aqui uma parte híbrida e uma parte física, que pode ser essa que você está falando, ou de reunir esse público mais específico fisicamente. Eu acho perfeitamente que dá para acontecer e deve ser mais frequente, sim. Então, a gente tem acompanhado em outros países, isso tem dado um pouco mais certo para os eventos que têm o conteúdo como parte principal. Se você for olhar dentro do comportamento que você tem dentro dos participantes de feiras, você tem vários comportamentos, né? Você tem quem busca conteúdos, tem quem quer conhecer novidade, você tem quem quer socializar, que é uma parte importante do nosso trabalho, socializar com players do mercado, e tudo isso gera negócio. Então, algumas partes vão ser substituídas ou a gente vai poder avançar no digital. outras vão ter que ser feitas no químico. Então, a gente tem visto bons ensaios internacionais aí, a gente tem acompanhado de perto também, sim. Tá. Bom, a equipe aí deve estar milhão, então, e já trabalhando para o ano que vem e nessas entregas todas que eu vejo. O comportamento, eu acredito também que o comportamento do ser humano, espero que mude para melhor, obviamente. Mas a gente, o problema é que o mesmo tempo que o ser humano aprende rápido, ele esquece também, às vezes, meio rápido as coisas, né? Eu acho. Infelizmente. Em algum determinado momento, vai voltar, assim, tudo ao normal, eu acho, como era. Não um novo normal, mas vai voltar exatamente, assim, não em questão de conteúdo, enfim, mas de comportamento mesmo, né? Não, você acha mesmo que a gente vai se encontrar daqui três meses no evento e ninguém vai dar um abracinho em ninguém? Eu duvido. Eu duvido. Não tem como. Eu acho que é da nossa natureza, mas a gente vai começar a se controlar um pouco mais, realmente, né? Não acho que a gente vai mudar. Acho que, se você for ver a neurociência aí, estou dando uma de P.O., porque o P.O. invoca os grandes pensadores na conversa dele, então... E a gente invoca ele, então, pô, de tabela, né? Pega o P.O., exatamente. Mas eu acho que tem os aspectos aí que o P.O. aborda muito bem, que é isso, é antropológico, assim, a gente não vai mudar isso numa geração tão fácil, né? Talvez, se a próxima geração que vier quiser ficar só no digital, eu vou dizer que eles vão ter um mundo muito chato. Eu acho que... Vão. Ninguém vê a hora, realmente. Eu não vi quem comentou aqui, mas a gente não vê a hora de ter as experiências que a gente tinha de novo. Então, eu acho que... Só reforçando um ponto que eu não sei se eu explorei tão bem, que é o seguinte, o nosso cliente tem que estar no centro da estratégia agora, tá? Mais do que nunca. Mais do que nunca. E ele vai lembrar do que a gente fez agora. Esse é um ponto importante, né? Então, a gente tem sido muito parceiro com os nossos expositores também e entender qual é o momento ou não de fazer um projeto, né? Então, acho que a gente tem sido muito parceiro e também acho que toda a cadeia tem sido parceiro, né? Eu vejo os pavilhões, o esforço dos pavilhões, o esforço das montadoras, das agências. Pô, tá todo mundo muito junto nessa. É um ano que ninguém vai ganhar, né? Fato, não tem ganhador esse ano. Mas eu acho que a gente pode, sim, aproveitar essa situação com os nossos clientes para construir o próximo passo, né? E esse próximo passo, ele pode ser um pouquinho, talvez, mais inteligente do que a gente tem feito, né? Pensando em otimizações, pensando na otimização do digital, pensando nos investimentos que são colocados de uma forma geral, né? Então, é o caso que você me perguntou antes, mais do Salão do Automóvel, né? É. Pergunta você, Eva. Pode? É, porque, assim, essa história do Salão do Automóvel é complicado. Olha, já ouvi umas dez versões dessa história do Salão do Automóvel, né? Não. Porque cada um vinha com uma história mais mirabolante ainda e, pô, criativa para cacete, vamos combinar, né? Porque ele tinha desde promotora saindo do país, né? Até, sei lá, as montadoras de veículo quebrando ou não, não vão gastar. Pô, então, tá lá. Ó, aí, eu tenho uma pergunta do Salão do Automóvel. Espera a sua vez, Luiz, não eu perguntando. Conta a versão real, pra gente. É, isso aí, eu... Pô, né? Gerou tanta polêmica isso e você vê, imagina só. E vocês já estavam até... Amálise que vem para o bem. Explica, porque, na minha opinião, é essa, né? Você já estava procurando outro modelo e, de repente, pô... É... Não, eu gosto de falar disso. Na verdade, a Reed, o P.O. Sabe disso, o número que está aqui, meus colegas, meus amigos, a gente não fez muito segredo, não. Na verdade, eu tenho até bastante orgulho. Obviamente, fico muito triste de ter um evento que todo mundo adora, eu também adoro. Queria... Era a 60ª edição do Salão, então, queria estar lá de novo. A gente sente. Quantas vezes eu e o P.O. nos olhamos ali, o Lucas, o Berlino, um abraço para ele. Na culpa do Berlino. Na culpa do Berlino. Não foi culpa do Berlino, não. Essa versão eu não conhecia ainda, Lucas. Vai, desenrola. Não, é terrível. Mas, muitas vezes, com muita transparência, a gente se olhou e falou assim, o que é mais importante, né? Até onde você pode... Você pode... Você pode impor a tua... O teu desejo, né? Nesse caso, como é o Salão. A gente é muito plural, né? Eu sempre falo com a empresa. A gente é plural. Se você quer uma estratégia individual, faz teu evento, está tudo bem. Mas a gente é plural. Então, eu preciso de todo mundo ou da maior parte do negócio. Então, a gente tem acompanhado de perto o movimento do automotivo há muito tempo, né? Existem aí novos concentes de mobilidade. Existem, sim, uma disrupção por parte das montadoras. O mercado está sendo disrupado. A gente sabe disso. E a gente tem acompanhado. A gente foi ao Salão de Frankfurt, a gente foi à CES, a gente conversa com todas as lideranças das montadoras. A gente sabe do que está acontecendo. O último salão, de 2018, foi recorde, um baita recorde de satisfação. Todas as montadoras saíram dali muito satisfeitas. Então, você vai me dizer, pô, Leandro, você tinha um problema de value proposition? Não, não tinha. Isso não. Olhando para o futuro, pode ser, como qualquer produto. Ok, claro. Objetivamente, não. Mas o que aconteceu, e muito rápido, realmente, se você for olhar os benchmarks internacionais que o próprio Caio está colocando aqui, Detroit não é uma grande referência, porque, realmente, a cidade já estava esvaziada e as empresas já não estavam mais ali. A cidade tem uma situação diferente. Mas Frankfurt é uma grande referência para o setor. E tem muita matriz das empresas ali. E, realmente, quando a gente olhou o Frankfurt de 2019, realmente, eu olhei e falei, caramba, perderam muito. Sabe? Perderam grandes marcas, perderam muito. Isso tem a ver, sim, com esse momento da indústria, onde eles estão investindo muito em eletrificação, carros autônomos, em nova tecnologia. Eles vão virar tech companies. É esse o objetivo. E estão virando. E a gente olhou e falou, pô, realmente, que bom que a gente já deu os passos que tinha que dar. Na verdade, comparando entre salões, eu acho que só a China tinha tantas marcas como nós. Não. Um dos últimos salões. A gente não perdeu. A gente perdeu marcas pelo caminho, que é normal em qualquer evento. Claro. Ainda era um grande show. e a gente já tinha começado um projeto de mobilidade, que a Mônica colocou aqui. É, ela falou que tem que ser um evento, um salão mobilidade. Muito legal. Nós criamos o New Mobility em 2018, justamente trazendo outros players de mobilidade. Então, a gente iniciou esse movimento. Mas o que aconteceu? Uma vez que o movimento internacional foi mais rápido do que o normal, então foi franco, porque outros salões já começaram a declinar, isso uma hora chegou na gente. mesmo ponderando que o salão era importante e estratégico até a última edição e até quatro meses atrás, as marcas realmente olharam e falaram, olha, eu acho que esse é o momento da gente rever a estratégia, uma vez que isso já é um movimento global. Nós fizemos de tudo para realizar o evento. A gente sentou com todas as marcas, a gente sentou, a Anfabia foi uma super parceira nossa e é. A gente tem um compromisso de continuar esse projeto, mas a gente entendeu que aquele momento já não era o melhor momento para fazer, porque algumas marcas importantes já tinham tomado uma decisão de não realizar. E a gente também entendeu que sem elas não faria sentido. Então, a gente sente muito e até esclareço aqui, teve algumas mídias que disseram, falaram, mas o Leandro disse que a cadeia é culpada pelo salão. De maneira nenhuma, nunca disse isso e todos vocês que estão aqui sabem disso. O que eu disse realmente foi que a gente não fica, na verdade, o investimento, a parte maior do investimento não fica com a RIT. Nós fazemos esses investimentos e que toda vez que a gente fala em custos de uma montadora, foram as próprias montadoras, os próprios expositores têm a prerrogativa dessa decisão. Eu não posso forçá-los em uma situação diferente. Então, se uma marca investe 20 milhões, isso é bom para a cadeia inteira. Claro. Para a montadora, para todas as empresas. Mas se ela quiser participar investindo dois ou três, para mim está bem também. O Salão Duas Rodas é um case muito bem ajustado. Ele é um evento que já tem um padrão bem interessante, porque as montadoras investem menos e têm grandes resultados também. Então, eu não consigo guiar isso. Então, acho, acho que a gente tentou, sim, ficar do lado do nosso cliente, não contra a cadeia, muito pelo contrário, a gente está com a gente com a gente com o mundo. Ah, mas, cara, histórias mirabolantes surgem. Não, Rô, esquece. Não tem histórias mirabolantes nenhuma. Se você ligar para qualquer montadora ou para a Fábia, sabem que a gente fez tudo o que tinha que fazer. E esse é o nosso papel. Então, tem hora, realmente, o Pico está falando do Fio Elevado, mas ele está lembrando do P.O.S. É, P.O.S. Isso. P.O.S. P.O.S. Isso é importante, né? O JP, o Piccolo fala muito isso. Nós somos prestadores de serviço. Então, por mais que a gente faça grandes investimentos em mercados para que eles gerem negócio e sejam importantes e criar ações importantes de geração de negócio, no final do dia, a gente é tão bom quanto o nosso último evento. Entendo. Certo? Então, eu acho que eu fiz a minha carreira até aqui pensando muito no cliente. e isso não pode mudar. A gente pode ponderar, a gente pode tentar discutir solução, mas no salão a gente chegou num momento em que as montadoras não queriam também baixar a forma, né? Claro. E isso é um problema, você tem paradigmas, né? Se você vai num evento no exterior, pode não ter carpete. Se eu tirar o carpete da FENATRAN aqui, todo mundo vai dizer que a FENATRAN já não é mais a mesma. Então... Tá sem dinheiro. Eu entendo. Eu não quero, assim, magoar o Marcelo Lobo da Enilbra, entendeu? Ah, o Marcelão. Um dos protocolos é o tal do carpete. Então, vocês vão ter que pensar em alguma solução aí que vai ter que ser sem carpete. Ô, Marcelo, vamos dar um jeito nisso, Marcelão. Fica tranquilo. Inventa outro piso aí, amigo, porque, assim, por uns meses o carpete para a higienização vai ser um probleminha. Então, assim, as feiras que eu tenho conversado, essas mais para o final do ano, o FIPAM, a MED, o total, já vão banir esse tipo de material dentro do pavilhão, né? Não, Marcelo, desde já, nosso apoio. Baita cara, baita empresa e... Eu adoro ele, mas vamos pensar em alguma outra coisa para o PILO. Mas eu sei, eles são uma baita empresa, tem um business super diversificado e sabe fazer as coisas. Aí, o Luiz Xereta, porque ele está acenando aqui, interrompe meu raciocínio, Luiz, é terrível. Ele pergunta aqui se já tinha programado algum outro tipo, algum outro evento para a data do salão. A gente, bem, a gente tem uma atuação dentro do automotivo, mobilidade, e a gente pensou, sim, em fazer muitas coisas, mas é isso. A gente entendeu que o momento também não é de lançar... Você lançar um produto agora é muito difícil. Então, em qualquer setor, né? Claro. Eu, cara, eu sou muito fã de uma divisão de vocês lá fora, que é a... Eu sei que não é do seu portfólio, né? Mas, olha, eu acho que os eventos dessa divisão aqui no Brasil tem um público ávido para esse tipo de produto, para consumir. Tem alguma fofoca, assim, para vir? Não? Não, não tem. Adoro fofoca. Não, a gente acompanha muito de perto. Eles são muito... Fazem no engajamento de comunidades mesmo, né? Uma comunidade pop, de games, de quadrinhos. Mas, aqui, a gente tem o Pierre fazendo muito bem isso, né? Ah, é? Então, tá bom. Deixa o Pierre aí. Depois, então, vou atrás do Pierre. Já gostei da dica. Não, não, não. Deixa com o Pierre. Eu participei do último ESP com vocês lá e o que eles fazem é incrível também. É. E eu acho que é muito isso, assim. Não vale a pena competir em mercado ocupado, né? Com a mesma proposta de valor. Então, quando você... O lance, é, o lance é espetacular. É, é um baita cara mesmo. E a equipe dele também. O Luiz tá falando aqui da Read Podcast. Mas eu acho que... A não ser que você tenha uma nova proposta de valor, mas eu acho que eles fazem muito bem o que eles fazem, né? Você percebe... Eu sempre uso o case lá, até brinquei com ele. Pô, você tem gente que dorme na fila pra assistir teu evento, né? Exato. Ele tá no máximo aí do que pode ser um evento de experiência que as pessoas querem ver. Então, a gente só aplaude. A gente tem que aplaudir os concorrentes também e amigos e parceiros disso tudo, né? É. E voltando aí ao termos apaixonados, né? Por feiras. Uma coisa que eu queria falar aqui nas lives, que eu não tenho dito, é assim, cara, tem uma geração, obviamente, tem os nossos ídolos, né? Que nem a gente já nomeou alguns. Mas, pô, tem uma geração nova, com uma cabeça, né? Um pensamento diferente. Eu acho que, sim, que a gente precisa da experiência dos... Como é que é? Do Silver Age, né? Porque, né? Pra puxar essa galera pra baixo. Mas, por outro lado, tem uma... Não, uma galera nova entrando com muito gás e com coisas que eu acho que dá pra implantar, né? São novidades, coisas diferentes. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar a valorizar também esse pessoal, esses loucos que vêm, né? Que não sabem direito onde é que estão chegando, né? Nesse mercado que vão enlouquecer de qualquer forma, né? Não vão ter rotina, não tem nada. Mas, assim, é uma galera, pô, que a gente tem que valorizar também, sabe? Às vezes, a gente deixa meio esquecido, né? Concordo com você. Eu concordo. Eu acho que a gente dá pouca visibilidade aos talentos que a gente tem, sim. Eu acho que deveríamos ter mais oportunidades aí pra essa galera que tá chegando, né? Exato. O próprio Pelinda, o Lucas, a Patrícia, que trabalha conosco também, com o Tenatran. E tem muita gente boa nas outras equipes, né? O Diego Carvalho, que trabalha lá com o Piccolo. O Piccolo já não tem que tá tão jovem assim, mas... Não, ele já passou, já passou, já. Não, tá... Não é dessa taxa, mais. Tá meninão, tá meninão. Ele engana bem, não. Mas ele engana bem, mas já passou também. Ele faz já parte da... Né? Tá na velha guarda. Já tá na velha guarda. Já tá na velha guarda. Ali, quando a gente começa a lembrar de Caio Alcântara, enfim... Aí a gente lembra do Piccolo, né? Da trajetória. Eu sei, eu sei. Mas ele tá meninão, tá bem ainda. Mas eu acho que tem mesmo. Mas eu tô falando deles também, né? Você pega um JP, um Daniel Galante. São gente com uma cabeça muito boa aí pra colocar as coisas pra andar e discutir, né? Então, eu... Eu fico feliz. Eu acho que eles estão mais à frente do... Liderando mais o nosso setor, cada vez mais. Mas eu acho que tem uma galera vindo aí também que a gente tem que... Não é só entregar o problema pra eles, né? A gente tem que entregar um pouco também do que a gente gosta tanto do que é estar à frente dessas possibilidades. Então, é um trabalho de desapego, né? Eu tenho essa preocupação também, Rô. Eu não quero ser um cara apegado, né? A gente tem... A gente discute muito. É meu filho, né? Os Falão, a Penatran. Eu falei, tá bom, é. Mas a gente tem que saber a hora que a gente botou ali no mundo e tem alguém que vai tocar isso. Exatamente. Então, esses ciclos, às vezes, tem que ter fim. A gente tem que trazer gente boa e fazer com que eles sintam o que a gente sente. Verdade mesmo. Exatamente. É passar essa paixão de maluco, assim, né? Que corre. Aí as pessoas falam, Roberto, mas por que você fica tão enlouquecida com algumas coisas que acontecem no setor? Ó, o Pico é prova disso. Aí eu faço umas mensagens pra ele falando, por que você fica puta na vida assim? É, porque eu gosto do setor. Ó, eu não sou montadora, eu não sou promotora, eu não sou pavilhão. Pô, eu só transmito a informação, mas eu fico enlouquecida, eu começo a babar. É, a gente sofre junto, né, Rô? Mas é verdade, vai pra trabalho que você faz, porque aqui, ó, quanta gente legal aqui, ó. Eu pedi pra ele... Sim, não, você é popular, hein? Gostei, preciso trazer mais vezes, tá bombando. Eu prometi almoço pra todo mundo que entrasse, eu falei, assim que a gente puder, eu pago o almoço, pra você também, Luiz, eu pago também. Pô, não me deixa aqui, não. Exato. E, assim, uma das melhores coisas, sabe, assim, tem que ver o lado bom também, dessa pandemia, enfim, esse isolamento, a gente tendo que se reinventar, todo mundo se reinventando, né? Eu aqui, dando uma de louca aqui, de perguntadora, não sou entrevistadora, sou perguntadora e xereta. Pô, eu pude ter contato com pessoas, assim, amigos, como você, que eu já conhecia, e que dá esse papo delicioso, mas também descobri outras pessoas do setor, assim, que eu não conhecia, mas, pô, pessoas fantásticas que inspiram, né, outras pessoas. Isso que, nesse momento, é o que a gente precisa, além de pessoas assim, como você, o Pículo, né, o Berlini, o Lucas, mais ou menos, mas, pô, a Mônica, mas, pô, né, inspirar o outro, porque, senão, a gente cai numa, né, numa depressão sem fim. E vamos sim, já passamos por outras, muitas pessoas, piores, e, cara, se a gente chegou até aqui, mais um pouco, né, não vamos desistir, não é verdade? Não, não vamos, você sabe, é verdade, né, o nosso negócio é sobre pessoas, né, e é isso, tem que gostar também, e se você gosta, eu acho que você, você sente, né, pelas pessoas. Eu, eu, na ocasião do salão, também foi um caso, as pessoas têm super dedos, assim, porque sabem o que a gente sente ali, a gente sabe o que está passando, mas eu lembro de todas as mensagens, que eu recebi, né, eu lembro de todos os amigos que, que me apoiaram, falaram, pô, Leandrão, fica de alguma coisa, vem, e até me surpreendi com muita gente, que eu achei que não ia receber, né, aqui, a gente que ligou, falou, Leandro, o que você precisar de mim, conta comigo, é, eu, acho que faz parte desse, desse ambiente que a gente tem no setor também, a gente se apoiar. Esse momento de dificuldade, nos faz lembrar, né, tanto das pessoas, e aí tem uma ação muito legal, Rua, não sei se você falou já, mas da, da, da ação que a gente fez, junto com a Nuremberg, o Ryd Nuremberg, informa, para ajudar as famílias, os nossos prestadores de serviço. Pô, emocionante, muito legal, não é mais do que a nossa obrigação, assim, porque eu lembro toda vez, quando eu penso nessa situação, falei, eu realmente tô aqui, tô na minha casa, com as minhas filhas, com a minha esposa, eu tô confortável, eu não sei como as pessoas estão, é, verdadeiramente, assim, é, me preocupa, eu lembro, você materializa as coisas, né, eu lembro do Araújo, né, que é o nosso segurança, que fica toda hora na nossa porta, da Marí, do Corpo de Bombeiro, falei, putz, como essas pessoas estão? Então, de vez em quando, você vai vendo como eles estão e não está fácil. Não estão, não. Acho que a gente já está junto e lendo também, sabe que é um exercício também que eu não conhecia. Eu já trabalhei em agência de promoção também, mas eu não conhecia tão bem a vida das agências de live marketing. E eu passei a conhecer gente muito bacana, sabe? Conhecer o Fernando da Netza, o Ale Otálio da Hype, o Lute da Lâmpada. Poxa, viraram amigos, porque eu comecei a olhar e a gente começou a discutir coisas para tentar se ajudar. Já faz bastante tempo que a gente começou a fazer antes da crise. E agora? Poxa, eu olho eles, o sentimento deles de entrar na agência deles e não ter ninguém. Eu falo, putz, cara, o que a gente pode fazer para andar junto? Então, é uma chance sempre. Acho que toda crise vai trazer aprendizados e essa era a parte que a gente não devia esquecer. De forma que a gente pode andar mais junto, se preocupar um pouco mais com toda com toda a cadeia, assim, porque não tem um de um outro, né? Então, assim, que fique aprendizado. Essa sua ação, essa sua ação, junto com as outras promotoras, eu vou te falar, Lê, eu recebo muita coisa aqui, porque eu tenho contato direto ali, com o prestador de serviço, enfim, cara, desde currículos de produtor, até gente realmente que ficou da noite para o dia, né? Ali começou na intermodal, para tudo. Cara, você imagina, e são prestadores de serviço, eles não são empresas, muitos nem meios são, né? Eu sei. Então, cara, é a copeira, é o segurança que você falou, é o carregador, é durante a montagem. Então, foi uma porrada muito grande, vocês estão de parabéns, né? E, assim, eu tenho outras ideias aí na cabeça que eu quero trazer também, quero compartilhar com vocês. Não, Luiz, não vou chorar de novo, Pô, eu tô nessa também, vamos chorar na live agora? É isso? Era pra chorar? Não, eu choro, eu choro, olha aí, ó, eu choro. Eu tô nessa também, porque... Porque aqui é assim, né? E a gente vai ficando, ó, P.O. foi buscar breja, ó, então, já que P.O. foi buscar breja pra ver a live, é o seguinte, Lê, nossa próxima live vai ser sentado ou no pavilhão, em algum lugar, sentado no chão do pavilhão e tomando uma breja, no fim de expediente, depois das 18h. Vai ser um prazer. Porque vai voltar, sim, e eu vou... Com vários, eu já marquei aí, que a próxima live eu faço questão, que vai ser quando estiver acontecendo. E aí nós vamos estar junto. Cara, assim, conversar com você eu ficaria aqui horas e horas conversando. Eu também vou. Porque o bate-papo foi demais, sabe? O importante é a gente passar essa energia pra galera, vai dar certo, sim. E, cara, os expositores têm que ter confiança, os visitantes vão vir pras feiras, porque precisam fazer negócios, e vão ter uma segurança nisso, que o trabalho que tem sido feito em cima dos protocolos, enfim. Então, vai dar certo. Ainda mais se a gente, sabe, se abraçar um pouquinho ali, né? Cada um... Não vai dar pra ganhar. A ponta vai ter que ser dividida. Mas, pô, vamos juntos, vamos atravessar essa, Que papo gostoso. Vamos continuar tricotando? Demais! Virou um clube aqui mesmo, porque só tem gente bacana aqui. Tô, só. Vou, só não me deixa esquecer. Deixa eu mandar um beijo pra... Olha a Mari, entrou. Beijo, Mari. Ó, Mari, eu queria mandar um beijo pra Adri também, porque, meu, é uma batalhadora, viu, a Adri da HZ. Eu encho o saco dela, eu falo, putz, eu no dia a dia, até a gente acaba não conseguindo muito falar, mas é uma batalhadora e meu reconhecimento aqui a ela também. Falei das agências, mas é um bom case, o próprio Caio aqui, que são batalhadores. E eu agradeço pela oportunidade, acho que terminamos bem lembrar dessas pessoas, se emocionar. Muito bom. Foi um ponto alto aí e os nossos amigos aqui foram um ponto alto. Todos, todos, todos. Não dá pra falar nada de todo mundo, mas, olha, obrigado, pessoal, de coração, todo mundo que tirou aí um tempinho pra nos ouvir, ouvir esses dois loucos por feiras, né? Apaixonados. É isso aí, é isso aí. Olha, foi top mesmo e, ó, já tá marcado. pavilhão, sentado no chão do pavilhão, vai ter coxinha assim e vai ter cerveja no fim do expediente. Combinado? Combinado, obrigado, parabéns por tudo que você faz. Obrigado, obrigado a todos os amigos e amigas aqui, um beijo pra todo mundo e a gente se vê face to face logo, com certeza. É isso aí, beijo. Se cuidem, saúde pra todo mundo. Todos, beijo. Beijo, pessoal, tchau, tchau. Tchau. Tchau.